Pior do que o bandido do PCC é quando o policial vira bandido, porque ele luta pela segurança, é para isso que ele é contratado. Aí de repente ele vira contra a população, especialmente contra a própria classe. Por que eu estou falando isso? Eu já vi PM levar tiro de PM bandido. Eu já peguei uma entrevista uma vez com um tenente, lá na região metropolitana, na Grande São Paulo, quando eu trabalhava lá. O tenente me deu entrevista chorando, porque um cabo da PM assaltou o mercado e eles saíram correndo atrás do ladrão. Quando foram dar uma geral, pegaram na carteira do cara a credencial de policial militar. E aí? Então o cara, quando ele é pago para ser honesto e para cuidar da sociedade, vira de lado, Deus que me perdoe. E segundo as primeiras investigações, foi isso que aconteceu na região de Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso, na noite de ontem. Dois PMs são suspeitos de passar a mão no dinheiro que estava com os ladrões. O roubo ao malote aconteceu quando a vítima saía de uma agência bancária em Alvorada do Sul. Só que policiais militares agiram rápido e prenderam cinco acusados de envolvimento no crime. São eles, Fábio Henrique Rodrigues Nobre, Adriano de Almeida, Lucas Antônio Alves de Alcântara, Kleber Nogueira Centurion e também Danilo de Alcântara Neiva. As pessoas acabaram fugindo, se não me engano, num versa preto. E foi acompanhado pelos policiais até uma estrada rural, onde a princípio, segundo as informações preliminares, houve uma troca de tiro e os elementos acabaram entrando no mato. E a princípio, o material do roubo teria ficado dentro do veículo. E daí os policiais conduziram esse veículo até a delegacia para os procedimentos de prática. A princípio, essa ocorrência, ela se desenvolveu em duas partes. Teve a parte da tarde, onde houve essa perseguição. E à noite, através do nosso serviço reservado, também com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, acabamos identificando os veículos suspeitos na rodovia, onde visualizou que elementos tinham entrado nesse carro. E foram em direção ao estado de São Paulo, onde eles foram presos no estado de São Paulo. Seriam cinco pessoas, né? E a princípio, eles alegam realmente que participaram do roubo, né? Mas só que não estavam de posse do dinheiro. Eles alegam que não estavam de posse do dinheiro do produto do roubo. Na sequência, dois policiais militares foram presos, acusados de terem subtraído a quantia elevada no roubo. Os dois soldados estão detidos aqui no 15º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Rolândia. Os nomes deles não foram divulgados. Surgiu a dúvida em relação ao dinheiro, né? Porque, a princípio, os bandidos falam que não levaram o dinheiro e que esse dinheiro teria que ficar dentro do carro. E os policiais conduziram esse veículo até a delegacia. E, na data de ontem, a Polícia Militar encontrou subsídio suficiente para lavrar o flagrante desses dois policiais. Não posso oferecer mais detalhes, né? Que está sendo investigado ainda pela Polícia Judiciária Militar. E eles foram atuados os flagrantes por qual crime? A princípio, a apropriação indébita, né? Ou até mesmo furto, né? Que se ele realmente estava de posse desse dinheiro, não fizeram a entrega à autoridade policial competente, pode se caracterizar a apropriação indébita. Os dois soldados, capitão, no depoimento também deles na delegacia, e também perante vocês, qual que foi a ligação deles? A princípio, um deles, ele utilizou o direito de permanecer em silêncio, né? E o outro policial, ele nega a participação, fala que todos os objetos encontrados no veículo, né? Que uma parte foi realmente entregue na delegacia, é o que tinha no veículo, né? Confirmada a participação dos dois policiais, o que pode acontecer com eles na sequência? Além da parte criminal, né? Pelo crime previsto no Código Penal Militar, eles também podem responder um processo administrativo, cuja pena máxima é a exclusão das fileiras da corporação. Olha só, vou falar um negócio pra você. Eu até recebi os nomes dos dois policiais, né? Tem um diz que até parede político. Aí é lógico, aqui... Fui falar, perguntei pro Fernando Brevillieri se eu poderia colocar no ar, porque... Afinal de contas, não é a casa da mãe Joana. O Fernando disse que ainda não, porque não tinha sido confirmado. E como você viu na matéria do Cid Ribeiro, disse que não foi divulgado o nome dos policiais. Agora eu queria falar aqui, até em homenagem àqueles policiais honestos, que dão a cara pra bater, que correram atrás de bandidos a vida inteira, eu não concordo com esse posicionamento corporativo da Polícia Militar. porque se eu fosse um soldado da PM, eu não gostaria que um cara que passou pro lado de lá não tivesse o nome divulgado. Porque aí o meu vizinho vai olhar pra mim e vai falar, ô, será que não é o cara que pegou uma loja de dinheiro lá, que pegou uma parte daquela grana? Então, o que eu discuto, e eu não vou deixar de falar esse tipo de coisa nunca, que me deixa muito invocado, mas muito invocado mesmo, muito mais do que você imagina, é que a mesma Polícia Militar, que esconde o nome dos integrantes dela, que participaram de um crime, chamou a imprensa pra cobrir os demais. Tá aqui, ó. Aí, ó. Foto de todo que é bandido, que aparece, vem aqui no grupo, a polícia manda, não sei o que manda, tudo tá aqui, ó. Tô falando contra a polícia? Não. Tô falando em favor dos bons policiais. Não é justo para com os bons, que aqueles que passam pra lá, não tem o nome divulgado. Ou é o mesmo peso, e a mesma medida pra todo mundo, ou não se tem medida nenhuma. A medida que se tem a partir daí, é uma coisa desmedida, que não é digno de polícia, de uma corporação que tem aí 160 anos de história. Aí não. Aí não. Ficar protegendo tomate podre, batata podre, aí não.